Vamos a isto. Depois de uma semana e meia de Interregno, voltamos ao Astronier. Vamos então fazer aquilo que será o vídeo número 15. E vou vos mostrar, fazer aqui uma recapitulação do que é que aconteceu. Como podem ver, há uma grande diferença face ao último vídeo, que é nós termos aqui o terreno perto da nossa base, todo cheio de vegetação. Isto parece que é uma característica do jogo, quando nós não jogamos durante algum tempo, o que acaba por acontecer é uma coisa que é mais ou menos natural, que é, além daquela tempestade que há ali ao fundo, uma coisa que é mais ou menos natural é a erva crescer. Hoje vamos fazer algo ligeiramente diferente. Vamos falar-nos no Pats 125 que entre tanto saiu, portanto as outras gravações estavam feitas com o 119. E uma das coisas interessantes que nós temos no Pats 125 é exatamente nós podermos fazer dinamite a partir de alumínio. Hoje a acompanhar-me vou ter o meu amigo Pedro Fonseca, que em princípio irá aterrar aqui ao lado da minha cápsula, não tarda. Vamos só aguardar que ele apareça. Em princípio devemos ter aqui uma cápsula a descer, não tarda. Que, quando estivemos a fazer uns ensaios para o vídeo, apareceu hora, ou estamos aqui a qualquer coisa. E aqui estamos. Hooray! Cá estou eu! Ok, bem-vindo Pedro. Olá, Luís, estás bom? Tudo bem. Deixa-me lá ver se... Ok, é aqui. Ok, pronto. Quando vê esta animação espetacular. Lá está a minha cápsula. Entretanto, o que é que aconteceu? Portanto, além de ter havido muitas alterações no jogo, o que eles fizeram foi uma coisa interessante. Eu vou só dar aqui uma volta num sentido qualquer e, como vêem, aparentemente não há avestação. À medida que nós andamos, o jogo vai gerando a avestação que nós vamos ver, que nós estamos a ver. Isto era algo que antes não acontecia, aliás, está aqui um assento. Ah, já sei, este assento foi de um carro que eu perdi. Entretanto, vamos aproveitar, porque assim escuso de construir outro assento. Porque hoje, além de darmos aqui uma volta, que eu vou mostrar ao Pedro. O Pedro tem sido um dos espectadores da série. E agora tem o privilégio de poder estar aqui junto deste... Do mundo que ele viu nascer, do mundo desta construção. Ora, isto não ligou. Vamos ligar aqui. Temos um assento. Pronto, neste momento que temos aqui uma nave preparada, com dois assentos para nós iremos dar uma voltinha até outro planeta. Vamos começar por recolher recursos. Recolher este oxigênio, se não te recortares. Ok. Pedro, se precisares, há para aí titânio, podes fazer tanques de oxigênio. Estava aqui um tanque e eu já o aproveitei. Pronto. Ok. Ótimo. Estás a fazer hidrazina para alguma coisa especial, não? Foi, foi feita para stock, única e exclusivamente. Tens algum storage livre, não? Neste momento, não. Tem que ir, tem que se ir fazer... Ok. Há para aí composto alguros, acho que está no carro. Podes ir buscar dois blocos de composto para se fazer mais... Mais armazenagem, que eu já deixo aqui montado, é só ligar. Entretanto, eu vou fazer uma pequena experiência, que eu já experimentei no outro jogo, que é... Não dá. Pronto, eu estava a pensar que nós conseguíamos fazer o alisar para limpar a relva, mas não. Temos que abrir um buraco primeiro e depois juntar. Não vale a pena estarmos a perder tempo aqui a tentar alisar isto. Ah, por acaso, não sabia dessa. Ou seja, tu tens que fazer o buraco para a relva desaparecer e depois é que... Sim, porque no fundo, o quanto tu fazes, o quanto tu recolhes alguma coisa, tu estás a recolher o orgânico. O composto, já. É o orgânico, exatamente. O orgânico. E então, depois, quando tapas, isto volta ao sítio, não é? Portanto, fica o composto. Mas não vale a pena estarmos a gastar energia com uma coisa tão fútil como a parar a relva. Porque ela vai voltar a crescer. Ela vai voltar a crescer, sim. Ok, então, eu vou montar aqui mais esta armazenagem com... Com, com, com... Ora, nós já temos ali... Deixa-me cá ver. Temos... Quatro... Aliás, temos oito... Composto. Vamos agarrar aqui e levar mais resina. E temos que levar um sortido de metais. O que tens a acumular energia? Tens painéis estelares? Não, não vejo. Tenho painéis estelares, tenho. Estão aqui... Está um aqui ao pé de onde eu estou. Ah, ok. Está aí e está outro aqui. Ok, já vi. Está outro aí. Ora, então agora eu vou colocar aqui... Desconstruir mais armazenagem. Eu tenho a duas baterias que, pelos vistos, estão quase a ficar no prego. Porque, entretanto... Quando nós começámos, isto estava a sol. Agora já nem por isso. Ainda vai demorar um pouco. Agora sai. Isto não fica em cima do... Qual? Este fica. Ah, tens... Tem ali qualquer coisa? Ah, aqui... É assim... Há um dos bugs que eu já consegui descobrir é... Eu tenho aqui qualquer coisa que tu não consegues recolher. Este cobre, não é? Já. Pronto. Não conseguiste recolher. Ah, mas espera. Já saiu. Já saiu. Exatamente. Já saiu. Acontece, por exemplo, aqui ao pé de um doutor, neste momento... Sim. Não há aqui nada de resina, não é? Já não há. Mas se eu ou tu colocarmos... Sim. A pessoa que coloca o recurso, a outra vê e parece que tem uma sombra. E não se consegue fazer nada disso. Era aquele bug que os gás estavam a falar. Exatamente. Para bem, então vamos precisar de recolher aqui uma data de metais... Mais nobres, tipo cobre e alumínio. Entretanto, já enchi tudo. Vou ter que ir colocar aqui numa armazenagem que não tenho. Tenho que ir buscar aqui ao carro. Porque nós, antes de sairmos, temos que juntar aqui... Ora, eu em princípio acho que precisamos de mais... Eu tenho dois de cobre e dois de alumínio, que é pouco. Aliás, três de cobre e dois de alumínio. É preciso resina e composto. Sim, isso já está. Já está montado na nave. Ok. Resina e composto é necessário. Ok. O que é que estamos aqui? E se eu puder levar nas costas, melhor, não é? Sim. Sim, sim, sim. Essa é a ideia de nós levarmos o mais atolhados possíveis. Vou levar nas costas um. E, pá, entretanto, vou fazer um painelzinho de solar para mim. Sim, faz painéis de solar, faz. Entretanto, eu acho que tu não tens bateria. Bateria não. Mas a bateria normalmente não me sinto. A minha bateria normalmente... Eu é o ar. O ar, falta-me sempre... Morro sempre por falta de ar. Mas eu já tenho um pouco mais de cuidados. Tenho um pouco mais de cuidados e isso já não me acontece. Ora bem, portanto, temos oito de composto. Temos dezesseis de resina. Eu vou levar aqui dois de composto. Aliás, olha, tens aqui uma bateria. Está montada aqui no... Era isso que eu estava a ver. No rover grande, é isso. Claro, agora já. Já tens painéis, já tens tanque. Já, já, já cheio. Ora bem, o que é que me falta? Ainda tenho mais um espaço. Vou levar... Vou levar uma hidrazina inteira. Ok. E... Ora bem, o que é que falta aqui? Ah, falta pôr aquilo no sítio. Tu... A base que estavas a falar, tens lá trading post? Ou não? Não, penso que o que nós vamos fazer mesmo é a colonização... De um novo. Do zero, portanto, vamos assumir que não há nada. Vamos assumir que não há nada, então o trading post precisa de... Alumínio? Tu acha que é alumínio? Acho que é alumínio, deixa-me lá ver. Ok. Não sei se sabes um dos truques. Eu, por acaso, aqui no vídeo, consigo-se mostrar. Portanto, a mochila tem as oito posições, tipicamente nós ocupamos, ou pelo menos eu ocupo, cordões, depósito de oxigênio e bateria, o que me deixa apenas cinco slots livres. Mas podes pôr um em baixo. Exatamente, era isso que eu ia referir. Eu, neste momento, tenho selecionado o catavento, que precisa de alumínio, e assim tenho uma reserva de alumínio. Portanto, eu na minha mochila tenho... Deixa-me levar um alumínio também, porque... Eu tenho dois de alumínio, mais um de cobre, dois de composto, e uma hidrazina. A trading platform, ou seja, precisa de dois de alumínio, é isso. Tu leva um, tu levas outro, e isso não tem resolvido. Ok. Ora, deixa-me só ir buscar aqui... Deixa-me pôr aqui o catavento. Pões aqui um... Podes pôr mais um alumínio? Um não, dois alumínios. Eu também vou pôr aqui. Já tenho um catavento, e precisas de cobre, alguma coisa? Ah, leva-se um de cobre ou dois. Não, isto é para ir, esta plataforma que está aqui a pegar. Ah, isto é para ir? É. Eu só estava a encher-la porque ela não estava... Fazer espaço ali? É pá, pois. Já, desculpa lá. Olha lá. Tenho tanto espaço que tenho. Ok. Ok. Agora vou ainda relevar aqui mais... Olha, tu vês, esta coisa que eu tenho aqui na mão, tu vês cheia ou vazia? Esta aqui. Qual coisa? Está vazia. É uma hidrazina que está quase vazia. Isto é para usar um truque, um truque engraçado. Eu vou mostrar, já agora. Chega-te mais aqui de modo a ver. Pronto. Temos aqui uma hidrazina cheia, que eu vou guardar, certo? Sim. E agora, esta que está aqui, que não está completa, eu vou colocá-la. Sim. E vou começar a extrair. O que é que vai acontecer? Ela, como não está cheia, ela vai encher completamente. Sim. E depois, o que acontece é que a seguir vamos ter outra de borla. Esta vai ficar cheia. Existe um bug, claro. É um bug, sim. Ficou cheia e temos outra cheia. É, boa. Por isso, eu descobri isto um dia destes, quando estava a fazer hidrazina para encher uma nave. E, tipicamente, a nave nunca enche completamente. Já. Então, eu lembrei. Espera lá, deixa-me cá meter aqui para encher o resto. Já. E, de facto, encheu o resto. E depois deu-te outra. E depois deu-me outra, o que foi interessante. Ok, pronto. Então, é verdade. Não havia qualquer coisa que precisava de titânio? Já não me recordaste que há qualquer coisa. Eu tenho três livros, portanto, vai para mim. Por acaso, acho que não há nada que precise de titânio lá. Porque eu colonizei há uns dias um planeta e não precisei de titânio. Dava-nos jeito de ter lítio. Porque lítio, depois dava para fazer umas baterias. Mas lítio, vamos fazer lítio num planeta... Olha, faz assim, apanha aqui este, aqui é o pé de onde eu estou. Há aqui dois cobras e ali mais à frente há o outro cobra. Se tens três livros, apanha estes dois. E este que está aqui é o pé de onde eu estou. E vamos descolar. Boar. Ok. Ok. Bora lá. Bora lá, então. Porque a brincar, a brincar. Só aqui nesta pequena explicação, já temos aqui 12 minutos. Vou fazer o contato. Aqui a gente está lá para cima. Ora, até agora não consigo chegar à nave. Porquê? Ok. Eu já estou no banco. Ah, e eu vou apanhar ar. Vás a apanhar ar, sim. Mas não faz mal. Ok, pronto. Já lá estás dentro, não? Já, já. Já consegui. Já. Tu ficas aí cá. Olha, na minha imagem estás cá embaixo. Estás no chão. Ah, agora sim. Agora vou com a cabeça de fora. É mais vindo. E eu vou apanhar ar, olha. Pronto. Pás mal, mas tens o fato, por isso, Manolo. Muito bom. É pá, esta nave leva muita coisa, pá. É esta que é a nave grande. E não tinhas feito nenhuma destas? Destas não. Já fiz a pequena. E entretanto já descobri. Há um truque engraçado. Tu agora consegues ver o espaço, não é? Sim, sim, sim. Tu vês a minha câmera ou vês a tua? O que consegues orientar tu? Eu consigo orientar também. Ok. Pronto, neste momento não estamos em, não estamos no alcance nenhum dos planetas. Vamos aguardar um pouco. Entretanto, para o pessoal não estar aqui a apanhar a seca, o que nós vamos fazer, nós vamos parar este vídeo. E assim que chegar, aliás não, eu acho que já vamos conseguir chegar brevemente a este, que acho que este que é o árido, ou é o árido ou é com radiação? Tu estás, mas espera, tu já saíste de alguma órbita? Não, com radiação. Ora, vamos agora sair. Ok. Eu estava a ver só a órbita do terreno, sim. Ok. Este planeta tem uma particularidade interessante. é que as tempestades de areia são muito frequentes, mas não têm blocos, que é engraçado. Sim. Ok. Sim. Aliás, eles, por exemplo, na nossa lua, não há tempestades sequer. É pá, por acaso ainda não fui à nossa lua. Já fui a este, a este já fui. Pronto, e este aqui eu já tenho uma base construída, porque já tenho ali a casinha. Aliás, vê-se, uma das notas que fica também é que só quando nós levamos um habitat é que podemos plantar uma base, aliás, uma base que fica visível. E atenção que esse habitat, eu por acaso tive essa dificuldade, fui duas ou três vezes ao planeta, é necessário pesquisar para que ela fique disponível na impressora e só depois é que a gente pode imprimir a cápsula. Exatamente. É, aquilo não é tão simples, eu andei a fazer duas ou três viagens a este planeta para tentar prosseguir, porque aqui é muita informação na internet. E nós aqui, vamos ver se eu consigo agora, há aqui um destroço ao pé, que eu acho que já visitei. Acima. Ok, pronto. O que é que eu construí aqui? Vamos então sair. O que é que tu construíste? Eu não vi nada. Está aqui ao lado. Pois, é que eu não vejo nada. Deixa lá ver. Ainda não te apareceu nada? Não. Deixa eu ver. É nessa direção. Não estás a ver nada? Está completamente limpo o terreno. Ok. Curioso. Eu tenho aqui a minha base. Se parares, se parares tem um fenómeno engraçado. Tu estás mesmo em frente à minha cápsula, agora estás de ir embora outra vez. Nada. Não me estás a ver? Nada, nada, nada. E eu? E eu? A ti estou-te a ver, sim. Estou-te a ver. Com os saltinhos. Mas posso dizer que não há nada mesmo. Está completamente limpo. Pronto. Eu tenho aqui. Aqui tem uma fundição. Tem uma pesquisa. E dois suportes de resina. Não tenho baterias. Não tenho mais nada. Mas... Aí há aqui uns monstros. Não sei se vês. Ah, os monstros eu vejo. Esses estou conseguindo. Esses consigo ver, sim. Então essa dos monstros, acho que é esta que tem um monstro. Dá para fazer uma brincadeira engraçada. Deixa-me cá ver se é este. Tive a curiosidade de me atirar para dentro de um. Ah, sim. Há uma coisa engraçada. Mas... Eu fiz uma coisa gira que foi. Havia um monstro que estava num sítio assim alto como este. E o que eu fiz, fiz um buraco por dentro do monstro. Direi as coisas que queria guardar e mandei para dentro do monstro. Mas eu saí. Mas passei pelo sistema digestivo. E fiquei morto lá de baixo. Isto faz-me lembrar aquele monstro do Star Wars. É um bocado, é um bocado. É um bocado engraçado. Ok. Pronto. Então se tu não vês nada aqui. Eu não vejo nada. Não vejo nada aqui. Eu acho que isto tem a ver com aquela questão que o senhor falava. Se estivermos em multiplayer. Por exemplo, se eu agora saísse deste planeta contigo aqui dentro e voltasse a entrar, acho que as coisas já iriam aparecer. Pelo menos foi tudo. Dias, fotos e vídeos. Então a gente pode experimentar fazer uma coisa. Podemos voltar a entrar na nave, levantar o voo e aterrar novamente no mesmo sítio. Agora não custa nada. Para... Entretanto, deixa-me só aqui colocar aqui a meia hidrazina. Por acaso eu estou aqui no Brasil. Estava? Já cá estás? Já, já, já. Já, já. Agora ficaste tu no meu lugar. Agora podes ir como quiseres. Agora voo eu ao sol. Sim. Agora temos que esperar que ele dê mais uma rotação que é outra coisa. Outra coisa que também achei interessante é que este planeta, apesar de ter uma rotação mais rápida vá, o tempo de sol é menos. Sim. É menos e não é só isso. Aparece com menos frequência. Eu tive, tenho graves problemas no meu jogo de ter painéis solares porque tive que construir muitas baterias porque não apanhava solo o tempo suficiente. Sim, sim. Isso também me acontece. E no outro, com radiação, exato, este aqui, o que me aconteceu foi eu ter que fazer, ter que voltar ao carvão, porque também é um mineral que é muito bom neste planeta. E então o que tens de fazer é construir aquele gerador de carvão. Sim, sim, sim. Ok. E agora? Consegues ver a base? Nada. A base esquece. Não existe sequer. Ok. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Eu vou sair do jogo e vou entrar novamente, mas contigo já aqui neste momento. Ok? Pode ser que seja isso. Então, deixa eu cá sair. Ok. Já saí agora. Eipá. Então. Rebaram-te cair as coisas todas que tu tinhas? Sim, sim, sim. Cai tudo. Fica tudo no jogo. Ok. Então deixa-me cá fazer aqui um buraco. Fica tudo ali. Fica tudo ali. Fica aqui um buraco. Como temos a mochila cheia. Pois é. Isso cai tudo. Eu acho que tem a ver com esta questão do gerador dos jogos que eles falam. Agora consegui mandar coisas para dentro do planeta. Estúpido. Acho que tem a ver com isto de multiplayer. Como és tu o host. Eu deixo de ver coisas. Ou seja, eu não posso interagir com certas coisas. Uma das coisas que eu sei que há. Olha, perdeste um painel celular. Acho que foi a única coisa que foi parar ao centro do planeta. O que eu sei que acontece é que a máquina mais rápida deve ser a máquina que é o host. O que às vezes é uma chatice. Porque imagina tu que... Ora, exatamente. Já estou a apanhar aqui naqueles buracos enormes na textura. O que é engraçado. Porque dá para nos para ver onde é que estão os depósitos de coisas. Sim. Isso é giro. Isto é muito interessante. Ora bem, aqui há um depósito. Daquela coisa meio deslizada. Acho que o meu está acabado de carregar. Ok. Já. Estou quase a descer. Portanto, vou escolher aqui uma garicela. E faz um besivo. Agora vamos lá ver se a gente apanha. Ah, mas aqui aparece... Ah, e engraçado. Eu saí da estação espacial, não é? A apontar para o planeta Terra. Digamos assim. Mas para lá, eu estou a descer para o planeta Terra. Pois, estás a descer para o terreno. Pois. Estás no outro planeta. Literalmente. Até aí, eu não... Que extra... Eu devia de ir para o teu planeta, onde tu estás. Ah, pois, aparentemente não. Agora, é assim, se tu olhares em redor, há uma nave. Há uma nave espacial. Está pousada. Aí a uma certa distância. Queres então que eu tu vai buscar, não é? Não, não, deixa de estar. Deixa de estar. Deixa de estar que eu vou tentar encontrar essa nave. Ih, que merda, meu. Ah, olha, caí pelo planeta adentro. Pois. Ah, não, não. Morri. Pronto. Basicamente, quando saí da minha cápsula... Caí isto para dentro do planeta. Caí para dentro do planeta. Ok. Pronto. Então, depois de termos mostrado estes pequenos bugs de multiplayer, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Vamos tentar reorganizar-nos e voltamos já de seguida. Até já. Até já. Tchau. Tchau.